Rejeição Frustrações Exclusões Lágrimas Dores Marcas de ilusões São como pedras Dentro da alma Uma mãe que sente a dor De um filho que morreu E ninguém estava lá Deus como isso aconteceu O marido que se foi A esposa abandonou Um pastor que sofre a dor De um ministério que ruiu Mas eu sou seu Deus e eu Estava lá No meio do teu bar e eu Estava lá Colhendo as tuas lágrimas Estava lá Em noites escuras Eu estava lá Já sentia a dor Do que é perder um filho Já sentia a dor Do que é ser traído Já sentia a dor Do que é sofrer sozinho Eu fiz tudo Fiz tudo por você Fiz tudo por você Uma mãe Uma mãe que sente a dor De um filho que morreu E ninguém Ninguém estava lá De um filho que morreu Não aconteceu O marido que se foi A esposa abandonou Um pastor que sofre a dor De um ministério que ruiu Mas eu sou seu Deus E eu estava lá No meio do teu bar e eu Estava lá Olhando as tuas lágrimas Estava lá Em noites escuras Pois eu estava lá, já sentia dor do que é perder um filho, já sentia dor do que é ser traído, já sentia dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você, faria de novo por você, filho. Amado, hoje eu te curo, hoje eu te restauro, tu és meu filho. Amado, te pego em meus braços, vem com teu pai. Mas eu sou teu Deus e eu estava lá, no meio do teu bar e eu estava lá, olhando as tuas lágrimas e estava lá. Em noites escuras eu estava lá, já sentia dor do que é perder um filho, já sentia dor do que é ser traído, já sentia dor do que é sofrer sozinho. Fiz tudo por você, faria de novo por você. Filho, amado, hoje eu te curo, hoje eu te restauro. Tu és meu filho, amado, te pego em meus braços, vem com teu pai. E aí E aí E aí E aí E aí